Nem todo bem pode ser alvo de penhora. Você sabe se o bem de família pode ser penhorado? Para a lei, bem de família é o único imóvel residencial próprio do casal ou da família usado para moradia permanente. Ele não pode ser alvo de penhora e não vai responder por dívidas judiciais, sejam dos proprietários, esposo ou esposa, filhos ou quaisquer pessoas da família que morem no local. No caso de imóvel rural, a impossibilidade de penhora alcança ainda a área limitada à pequena propriedade rural. Também não podem ser penhorados móveis e equipamentos do bem de família que estejam na casa, desde que não haja dívidas sobre eles. De outro modo, carros, obras de arte e objetos de luxo que estejam no bem de família podem ser penhorados sim. Quando se possui mais de um imóvel utilizado como residência, será considerado o bem de família o de menor valor. Mas há uma exceção. Quando a família registra em cartório outro imóvel que não de menor valor para ser o bem de família, Existem situações em que mesmo o bem de família pode ser penhorado. Por exemplo, quando há dívida de financiamento para compra ou construção do imóvel, para o pagamento de pensão alimentícia, no caso de cobrança de impostos, taxas e contribuições devidas por causa do imóvel, para execução de hipoteca quando o bem de família é dado como garantia, quando o imóvel for adquirido por causa de atos criminosos ou em condenação penal por ressarcimento, indenização ou perda de bens e por causa de fiança em contrato de locação. Ou seja, o bem de família não pode ser penhorado, mas isso não é absoluto. E antes da penhora, é preciso descobrir um bem para ele ser penhorado e garantir o pagamento da dívida judicial. Por isso, o tema do próximo episódio são os convênios para pesquisa de bens. Você sabe o que são eles?